Bem-vindos ao Espaço CIMA CIMA na Rádio, um programa de responsabilidade da comunidade intermunicipal do Alto Alentejo. Hoje vamos iniciar uma série de programas dedicados aos municípios que compõem a CIMA. Por ordem alfabética, o primeiro conselho é Alter do Chão. Vamos ao longo do programa contar-lhe a história deste município e ouvir também o seu presidente. CIMA na Rádio, um programa semanal transmitido na Rádio Elvas, Rádio Campo Maior e Rádio Porto Alegre. Pode ainda ser ouvido nas redes sociais, mais concretamente no site e Facebook. CIMA na Rádio, um programa de responsabilidade da comunidade intermunicipal do Alto Alentejo. O Alto Alentejo foi fundado como conselho em 1232, no reinado de Dom Sanjo II, com a atribuição do foral de tipo Ávila Évora, pelo mestre Vicente, bispo chanceler de Dom Sanjo II, para o bispado da guarda, e a quem estava entregue a ação povoadora e restauradora das localidades da área do território, afeta a diocese da guarda, na jurisdição da qual se inseria Alter do Chão. O termo primitivo do conselho era pequeno. Os limites resultavam do confronto com os mestrados de Avis, Conselho de Seda, e este estava inserido na ordem de Avis, assim como o Conselho de Alter Pedroso. O Conselho de Alter do Chão agregava apenas duas freguesias, a da Seda e a de São São Bartolomeu do Reguengo. Outros reis atribuíram um foral ao Alter do Chão. Em 1270, deixa de estar sob a influência do bispado da guarda, e recebe novo foral Dom Dinis, em 1293, sendo este do tipo de Santarém. Entre outros privilégios, Dom Dinis estabelecia neste foral que Alter do Chão não seria dada em senhorio a ninguém. Em 1349, ocorre o episódio dos 12 melhores de Alter, conflito que resultou na morte de alterenças que, mediante queixa ao rei, se opuseram ao abuso do direito de aposentadoria por parte de um nobre queixa que teve o atendimento do rei, mas perante a qual o nobre se vai vingar. Uma lápide colocada sobre o portal da entrada do Castelo da Vila refere a conclusão deste, no dia 22 de setembro de 1359, por Dom Pedro I. Possivelmente não se trata de uma construção de raiz, mas o aproveitamento de uma fortaleza já cristã, que por sua vez teria sido já um aproveitamento de uma estrutura desta natureza, da época de ocupação romana e ou muçulmana. Possivelmente esta construção-reconstrução teve o empenho do monarca, na sequência do referido episódio, para que Alter tivesse melhores condições de defesa. Na sequência da doação de Alter de Chão ao contestável Nuno Álvares Pereira, em 1360-1431, por parte do rei Dom João I, 1357-1433, é desfeita a regalia que Dom Diniz havia estabelecido desta vila não sair da coroa. Com o casamento, em 1401, da única filha de Dom Nuno Álvares Pereira, Dona Beatriz Pereira de Alvim, 1380-1412, com o Duque Dom Afonso I de Bragança, Alter de Chão entra no Senhorio da Sereníssima Casa de Bragança. Uma lápide com inscrição de 1432, a referir a conclusão de obras no castelo, ordenadas por Dom Fernando, segundo o Duque de Bragança, marca a propriedade deste pela Casa de Bragança. Alter de Chão tinha assento nas cortes. Em 1512, teve novo foral, foral de leitura nova, otorgado por Dom Manuel. Chancelaria é levada a concelho, em 1518, com o foral de Dom Manuel. Em 1524, é fundada a Santa Casa da Misericórdia de Alter de Chão, que vai incorporar o Hospital de São Domingos, já existente na vila. Em 1556, termina a construção do chafariz maneirista, fontinha, obra de elevado valor artístico, que segundo o tom velho da Misericórdia de Alter de Chão, começou em 1555, sob o patrocínio da Casa de Bragança. Também sob o patrocínio desta casa, foi criado e construído o Convento de Santo António, tendo vindo a Alter, em 1617, o Duque Dom Teodósio II, e o seu filho João, Duque de Barcelos, e futuro rei Dom João, para o lançamento da primeira e segunda pedra. Com o propósito de fornecer cavalos para a Picaria Real, em 1747, na Cotade do Arneiro, é fundada a Codelaria de Alter, com a designação de reais manadas. A Eguada e Garanhões eram propriedade da Coroa do Estado, e a cotada era da Casa de Bragança, Casa da Família do Rei. Um cavalo AR, o Gentil, entre vários analisados, foi escolhido pelo escultor Machado de Castro, para modelo do cavalo da Estátua Equestre de Dom José, erguida em 1775, no terreiro do Passo, a marcar a renovação da Baixa da Cidade, após o terramoto de 1755. O Conselho registra um progresso no final do século XVIII, patente nas obras empreendidas na vila, que permitiram a melhoria das condições de vida. Em 1799, a Câmara Municipal dá à vila e à sua envolvente rural um significativo reforço no abastecimento da água, com a construção de dois chafarizes, dos bonecos e da barreira, e melhoramentos no fonte do Val da Pia. Em 1790, surge a Lei da Abolição das Jurisdições Senoriais, com a extinção das ordens religiosas e a Reforma Administrativa de 1836, o Conselho de Alter do Chão passa a integrar o Conselho de Seda e a Chancelaria como freguesias, ficando o Conselho de Alter do Chão com uma dimensão incomparavelmente superior à que tinha até esta data. Cunheira, um lugar da freguesia de chancelaria, é desanexado desta em fevereiro de 1976 e é constituído também como freguesia de Alter do Chão. Em 1899, uma Carte de Lei autoriza o emparcelamento da Herdade Municipal do Mato de Alter, o que vai permitir a entrega, em 1900, de 827 corelas por moradores da freguesia de Alter do Chão. Em 1900, o Conselho de Alter do Chão, que para além das freguesias referidas, agregava também a de cabeça de vide, tinha 7.997 habitantes, tendo a vila-sede 3.281. Hoje estamos a falar-lhe no programa Cima na Rádio do município de Alter do Chão. A Lua faz-me uma trança Para de dia desmanchar Guarda-me a última dança Quando o fio se acabar Gosto de ver o teu rosto Que há mil caminhos se presta Para uma noite de desgosto Por uma noite de festa Voltaria à tua terra Por um mergulho de mar Entre a cidade e a serra Fica ao curso o meu lugar Este mundo não tem porta Nenhuma chave escondida Por trás de tudo o que importa Vem um sentido para a vida Este mundo não tem porta Nenhuma chave escondida Por trás de tudo o que importa Vem um sentido para a vida Se te fizeres ao caminho Em horas de arrebol Para fermentar o meu vinho Traz-me um pedaço de sol Vamos escrever uma história Vem um filme a passar Logo virá à memória O que eu te queria dar Será verdade ou mentira Como um segredo roubado Sou como a lua que gira Hei de dançar ao teu lado Este mundo não tem porta Nenhuma chave escondida Por trás de tudo o que importa Vem um sentido para a vida Este mundo não tem porta Nenhuma chave escondida Por trás de tudo o que importa Vem um sentido para a vida Este mundo não tem porta Nenhuma chave escondida Nenhuma chave escondida Por trás de tudo o que importa Vem um sentido para a vida Este mundo não tem porta Nenhuma chave escondida Por trás de tudo o que importa Vem um sentido para a vida E como o programa de hoje é dedicado ao município de Alter de Chão Vamos falar também com o seu presidente Juviano Martins Vitorino Antes vamos fazer uma apresentação Do presidente da Câmara Municipal de Alter de Chão Juviano Martins Vitorino Tem como habilitações académicas Em 1999 concluiu a licenciatura em gestão de recursos humanos No Instituto Superior de Línguas e Administração Em 2003 concluiu na Universidade de Évora O curso de pós-graduação em gestão do setor público-administrativo Em 2005 concluiu na Universidade da Beira Interior O curso de pós-graduação, MBA, em gestão de unidades de saúde Tem também formação militar Concluiu no dia 23 de setembro de 1982 O curso de instrutores-monitores de paraquedismo Concluiu em 27 de julho de 1984 O curso de precursores aeroterrestres Em 29 de março de 1985 O curso de instrutor-monitor de comando Em 4 de abril de 1986 O curso de forças especiais Em 13 de novembro de 1987 concluiu o curso de saltador operacional de grande altitude Quanto à sua carreira profissional Inicia funções como técnico superior da Associação de Desenvolvimento Integrado Terras do Contestável No dia 3 de janeiro de 2000 Foi coordenador das ações de formação do PINEG Plano Indutor de Emprego e Negócios no âmbito do PIPLEI Programa Iniciativa Piloto de Promoção Local de Emprego no Alentejo Que decorreu no AEDIC Na Associação de Desenvolvimento Integrado Terras do Contestável Desde 3 de janeiro de 2000 A 31 de dezembro de 2001 Em janeiro de 2002 Inicia funções como coordenador geral da Associação de Desenvolvimento Integrado Terras do Contestável De 23 de julho de 2002 A 23 de julho de 2005 Desempenha funções no Instituto do Emprego e Formação Profissional Em comissão de Serviço Como diretor do Centro de Formação Profissional de Porto Alegre Quanto a funções atuais É presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão Desde 2 de novembro de 2005 Até à presente data Em outubro de 2017 Deixa por ter feito 3 mandatos A chefia deste município de Alter do Chão Vamos então dentro de momentos falar com o presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão Juviano Martins Vitoriro Vamos então iniciar esta série de programas Da CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo Dedicada aos municípios do Distrito de Porto Alegre Vamos, tal como anunciei no primeiro programa desta série Vamos ter entrevistas com os presidentes dos municípios por ordem alfabética A primeira é Alter do Chão Tenho comigo o seu presidente Juviano Martins Vitorino Ele que é presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão Há 11 anos Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite Alter do Chão, por ordem alfabética É o primeiro dos 15 concelhos do Distrito de Porto Alegre Gostaria que sinteticamente nos descrevesse o seu concelho Bom, basicamente é um concelho que fica bem situado no coração do Alto Alentejo Estamos mais ou menos a meio Temos uma área de 372 km² Temos 4 freguesias Que se chamam Cunheira A Chansa, Seda e a própria de Alter do Chão E um pequeno lugar que é Alter Apedroso Que é um lugar muito interessante Onde se vê o distrito 360 graus Temos basicamente Um problema comum a todos os concelhos de certificação humana Temos cerca de 4 mil habitantes Também é um dos municípios que sofre com esse problema Exatamente Somos daqueles de baixa densidade Como se chama agora Espero que hoje Acho que está hoje na Assembleia da República A ser criado o Estatuto para os municípios de baixa densidade Basicamente são quase todos os municípios do interior Que sofreram de certificação humana Por falta de oportunidades Para aqueles que querem Assinar na vida Com postos de trabalho Aterroados à formação que têm Que infelizmente nós todos Não temos conseguido segurar no interior E portanto as pessoas Têm ido para o litoral Penso que é uma altura Importante de viragem Que o Estado E as pessoas responsáveis Têm que fazer Para que se inverta esta situação Porque se não ficamos com o interior Desertificado Num curto espaço Sempre uma vez que Estamos dando sangria de juventude E dificuldade a nos segurar Ao longo destes Destes 11 anos Que o senhor É presidente Da Câmara Municipal De Alter do Chão O que é que tem feito Nesse sentido? Olha Já agora Deixa-me só continuar Ah e peço desculpa Que eu me pedi Não tem problema Dizer também Que nós estamos Muito bem subidos Em apoios sociais Portanto temos IPSS em todas as freguesias Que fazem um trabalho fantástico Um trabalho duplo Se quisermos Do atendimento Aos idosos Aqueles que um dia Já foram os ativos Desta região E que precisam De um apoio efetivo E isso é feito Asegurado Pelas IPSS E depois também O apoio ao desenvolvimento Econômico Que promovem Porque no Conselho de Alter Temos cerca de 300 Postos de trabalho Ligados diretamente Diretamente À atividade Das IPSS Que é muito importante Numa região Onde como sabemos Não há Muitos empregos Ao postos de trabalho Temos também Uma comunidade escolar Interessante Porque temos Um agrupamento De escolas A funcionar Aqui na Vila E uma escola Profissional E que eu costumo dizer Que é um bocadinho Um pulmão Aqui de Alter Porque tem cerca De 160 alunos Oriundos do país inteiro Que vêm até a Alter Pela notoriedade Que é a escola E que é conferida Obviamente Pela sua situação Geográfica Que é na Cordelaria E falando Da Cordelaria Direi que é um Privilégio também Ser Presidente De um município Que tem a Cordelaria Mais antiga Do mundo No mesmo espaço Já sabemos Que a Cordelaria É o serviço Do Estado É um serviço Desconcentrado Do Estado Não depende Rigorosamente Da Câmara Municipal Mas obviamente Nós somos uns Parceiros Ativos E queremos estar Sempre do lado Da solução E temos estado Nestes últimos anos Que têm sido difíceis Com a instituição Do Serviço Nacional Cordélico E a criação De uma fundação E recentemente A extinção Da fundação E a agregação Da Cordelaria À Companhia Das Legírias Não tem sido Vida fácil Mas peço Que as pessoas O Estado E através Dos diferentes Governos Está ciente Da importância Que a Cordelaria Tem para a região E para o país E que com certeza Irão promover As ajudas necessárias Para que Mais a vertente Turística Seja assegurada Na nossa Cordelaria E no nosso Alentejo Nomeadamente Aqui em Alteiro Porque a vertente Da produção Que a valor Está assegurada Quer com o laboratório E quer com o excelente trabalho Que está vindo a ser feito Com a Companhia Das Legírias Nesse âmbito Já agora Sr. Presidente Não, continua Continua Não, não Diga, diga Estava eu a dizer Que falou-se tanto Na extinção Da fundação Em que situação É que estamos Neste momento Pois é A fundação Foi efetivamente extinta Portanto E a Companhia Das Legírias Passou a ser agregada A Companhia Das Legírias Peço desculpa A Cordelaria Como ficou agregada A Companhia Das Legírias Que é como se sabe Uma empresa do Estado Portanto E está a laborar Neste momento Normalmente? Está a laborar Normalmente Portanto São as valências todas E tem o mesmo problema Que tinha do antecedente Que é a questão De uma exploração Efetiva Mais efetiva Da capacidade turística Que temos ali Instalada Que efetivamente Deve ser profissionalizada Portanto E não deve ser Feita Com o madurismo Porque a instituição A região precisa De um serviço turístico Adequado Àquilo que se produz Na Cordelaria Que é o cavalo Os Itorna Alter Real Que é um cavalo Fantástico Reconhecido pelo mundo E nós temos Ter capacidade De atrair o mundo Do cavalo Que fizermos Ao alter do chão Para visitar este espaço E aquilo que ali Se faz de melhor A nossa escola profissional Que trabalha na Cordelaria Desenvolve um trabalho Fantástico Tem uns cursos Com dupla certificação A certificação escolar E a certificação Ligada à área Equestra Que é importantíssima E tem a notoriedade Que lhe confere a Cordelaria Por isso Temos ali alunos Que tem vindo A aumentar progressivamente Temos cerca de 160 alunos Neste momento O que é importantíssimo Para alter É como se pode calcular Ter aqui 160 alunos Durante todo o ano Alojados E portanto É importante Por isso Eu dizia Que era um pulmão Aqui de alta Defensão A nossa escola profissional Mas voltando Voltando ao município Direi que é um município Que está Perfeitamente Infraestruturado Portanto Temos 100% De abastecimento De abastecimento De água À população Na recolha De resíduos Portanto Somos um município De pequenos Estamos Temos tido Uns executivos Ao longo dos últimos 40 anos Se quisermos Com os Esticulados Aderentes A cada época Que tem mantido Tem sabido Manter Os destinos Aqui do nosso Conselho De forma Bastante positiva A dificuldade Sentida Nos últimos Anos Que como Disse no início Foi o Abandono Progressivo Da agricultura Onde Que ocupava Muita gente No passado E hoje Não é assim Porque a industrialização A mecanização Vem roubar Muitos postos de trabalho Vem dar Mais eficiência Mas vai roubar Muitos postos de trabalho Portanto Neste momento Nós precisamos De fazer Que o Estado Central Tenha um olho Diferente Ao interior Do país E é isso Que está a acontecer Hoje na Assembleia Da República Penso ver Com a criação Do estatuto Dos municípios De baixa densidade Que penso Que pode ter Umas gerações Importantes Para aquilo Que queremos Fazer aqui No interior Que é Conseguir ter Mais gente Mais população E fundamentalmente Mais gente nova Porque a faixa etária Realmente A pirâmide etária Está um bocado invertida E isso Nunca é bom Para as sociedades Dizer-lhe Que temos uma zona Industrial Fantástica Infraestruturada Pronta a receber Empresas Amanhã A custos simbólicos Pronta a receber Ainda não tem Sr. Presidente Pronta a receber O que quer dizer Não Já temos lá Empresas Já Temos empresas Algumas empresas Uma empresa de carnes De nomeada Aqui do nosso Conselho Temos uma fábrica De portiça Que tem cerca de 40 Colaboradores Mas temos uma zona Que dá para muito Temos uma zona enorme Toda prontinha Para receber empresas E temos tido dificuldade Obviamente Em conseguir Que as empresas Venham Precisamente Derivado É um problema comum A todos os municípios Não é? Deste interior Alentejano Como? É um problema É um problema Comum A todos os municípios No interior Alentejano É precisamente Esse que as empresas Se instalem aqui Sim É verdade Mas se repara Às vezes os municípios Ou as câmaras Ou os seus presidentes Ou os executivos São causados De nada a fazer E isso não é justo Porque nós temos Temos todos os municípios Que aqui Os nossos 15 municípios Têm zonas De acolhimento Empresarial Feitas prontas A receber as empresas Portanto O que precisamos É que as empresas Venham Da parte das empresas As empresas Se tiverem incentivos Obviamente Se tiverem incentivos fiscais E isso tem que vir Nós damos todos os incentivos fiscais Que estão na nossa competência Mas precisamos Que da parte Do poder central Que o Estado Tenha um olho diferente De modo a que seja Possível Que as empresas Tenham Ganhos de eficiência Em vir para o interior Que não tem acontecido Até agora Portanto Só com essas medidas De discriminação positiva Será possível Termos aqui Algum pecido Empresarial Que consiga Fixar Postos de trabalho Que é o que nós precisamos Mas temos outra coisa Temos aqui Temos a infecidade De aqui No nosso No nosso norte Do norte de Alentejo Não ter Termos a única Infraestrutura Que não foi feita Do plano de barragens Do Salazar ainda Todas foram Todas as barragens Foram feitas Menos a nossa Estou a falar Da barragem do Crate-Pisão Exato Que obviamente Viria a alterar Todo o paradigma Aqui de Agrícola Da nossa região Basta passar Ir até o Algarve Ou ir até a Breja E ver o que é que o Alqueva Está a fazer na região Que tem feito Nós aqui Seriam cerca de 9 ou 10 mil hectares Regados Portanto Modificava completamente O paradigma Da agricultura Portanto E isso Criaria Tem claramente Muitos postos de trabalho Que é o que nós precisamos Para fixar gente É ter postos de trabalho Não vale a pena Tentarmos Dizer Que nós precisamos De ficar de gente Mas depois Não temos Trabalho Portanto Não há hipótese Que as pessoas Fixarem Porque obviamente As pessoas Vivem do trabalho E sem postos de trabalho Isso não é possível Este tema Da barragem do pisão Já é um tema Faladíssimo Portanto Há muitos anos Que se ouve falar disto Sr. Presidente O que é que falta Para a concretização Deste Projeto Olha Eu acho que falta Boa vontade Eu acho que Eu acho que falta Boa vontade Do Poder Central Dos diferentes governos Porque não temos conseguido Infelizmente Criar o lobby suficiente Junto dos governos Para que seja Efetivamente Feita a barragem Porque tem-se feito Tanto investimento No país inteiro Muito Com muito mais custo Do que custará a barragem E portanto E nós Como somos Aqui poucos Não temos tido O peso suficiente Para que os governos Decidam fazer a barragem E estamos a perder Uma oportunidade Única que é A aproveitação De fundos O aproveitamento De fundos comunitários Como sabemos Que é importante Porque seja Porque isto é uma obra Do Estado Não pode ser uma obra Dos municípios Que não tem potencial Para conseguir fazer Uma obra deste género Portanto o Estado Tem que aqui Como dizemos Cada momento Tem que chegar à frente E fazer a barragem E ponto final Porque nós precisamos dela Para assistir aqui Para criar postos de trabalho Para as pessoas E é uma obra Que vai beneficiar Muitos municípios Obviamente Vai beneficiar aqui Cerca de 8 E ainda mais Nós precisamos De uma reserva estratégica De água Para consumo humano Eu venho dizendo isto Desde que estou na Câmara Porque sinto isto Porque se houver 3 ou 4 verões Agrestas A barragem da Pauva Pode ter dificuldades Em abastecer Os 9 municípios Que abastecem neste momento Portanto E não há Outra reserva estratégica De água de superfície A não ser depois Dos furos Mas bem sabemos Que os furos também A água subterránea Também em casos De seca extrema Também vão ter dificuldades Portanto Eu penso Que era de todo É de todo importante Que esta obra Se faça Para que o norte Do norte Alentejante Tenha a possibilidade De resistir Às dificuldades Que aí andam Não é Nomeadamente Com a criação De postos de trabalho Na área da agricultura Porque é o que nós temos Nós somos Uma região agrícola Portanto Temos que ter agricultura Obviamente Toda a gente sabe Que a agricultura Da regadia É completamente diferente Da agricultura De sequeiro Portanto Tem outras potencialidades E outras hipóteses De criar inúmeros postos de trabalho De criar riqueza Para esta região Que é a que nós precisamos Senhor Presidente Há 11 anos Quando Quando se candidatou E ganhou A presidência Da Câmara Municipal De Alter de Chão Tinha com certeza Muitos sonhos Qual era o principal O principal sonho Que tinha nessa altura Olha Na altura Fiquei disponível Para encarar Este desafio Sem me perceber bem Sequer Das dificuldades Que eu queria Porque Nós As pessoas Quando se voluntariam Para Quando vão a eleições Se voluntariam Para estes cargos Ficam disponíveis A 100% Para o que der e vier E às vezes O que vem São grandes surpresas Nomeada Eu estou-me referindo Nomeadamente A ajuda Que é necessária Dar às pessoas Isto tem sido Uma escola De vida Importantíssima Pelo conhecimento Que nós Os autarcas A proximidade Temos E quando digo Nós Digo os presidentes De câmara Digo os presidentes De junta Digo os executivos Porque também falam Mesmo as oposições Que falam com as pessoas Porque não é Entre as pessoas Têm diferentes sensibilidades Políticas E uns falam Com umas áreas Outros falam com outras Mas todos sentimos Tenho a certeza Que todos quererão Fazer o melhor possível Pela sua terra E é disso que se trata E o que eu notei aqui mais Foi que A necessidade Que temos De dar um apoio Efetivo às pessoas E nós fizemos isso Criámos uma série De mecanismos De âmbito social Importantíssimos Olha Estou-me a lembrar Por exemplo Desde 2007 Que criámos um cartão Cartão de idosos Que é muito conhecido Mas é diferente De municípios para municípios Que tem valências diferentes Nós por exemplo Lugamos 25 euros Este ano Começou em 15 E está em 25 Para o apoio a medicamentos Aos idosos Com mais de 65 anos Que tenham reformas Como nós sabemos Baixíssimas Esse é outro problema Nós temos uma zona Que era eminentemente agrícola Em que a maior parte Das reformas São do setor agrícola São reformas mínimas Exato E daí as dificuldades Também que sentimos E por isso Criámos este apoio À medicamentação Que me parece Muito importante Como um pacamento De 50% Da fatura da água Uma série De apoios Que estamos vindo A potenciar E nomeadamente Com os IPSS Porque foi possível Ao longo Destes 11 anos Aumentar A capacidade Instalada De todos os IPSS E até Em altero Criar Com apoio À Santa Casa E criar o hospital De cuidados Continuados Portanto São necessidades Sentidas Da população Mais envelhecida E que Foi necessário Nós darmos Aqui Empenharmos Para que fosse possível Criar melhores condições Portanto Criando melhores condições Às IPSS Criámos melhores condições Para as pessoas E também Criámos melhores condições Ao desenvolvimento Etomónico Porque as IPSS Contrataram pessoas Mais gente Mais postos de trabalho Para fazer aquele trabalho De assistência social Importantíssimo Que se faz Naquelas casas Onde foi talvez O trabalho Que considero Mais revelante Mais importante Nestes anos Porque é sempre O apoio às pessoas É o que mais importante Porque as obras Vão aparecendo naturalmente Exato Nós com certeza Gostamos de ver O castelo aberto Funcionar Gostamos de ver Um palácio do Álamo Que é musealizado Interessantíssimo Obviamente Gostamos de ver Uma piscina descoberta De verão Porque em Altar Não tínhamos Uma piscina descoberta Sei lá Uma série de intervenções Que fizemos Mas efetivamente O mais importante É cair Melhores condições possíveis Às pessoas E nomeadamente Àqueles que têm Mais dificuldade Que são os idosos Está há um ano De deixar a câmera Falta um ano Falta um ano Sr. Presidente Como é que Como é que está De espírito Acha que foi Realmente um trabalho Que concretizado Está com a consciência Tranquila Olha Completamente Completamente Eu estou Tenho dito aqui Às pessoas Às vezes Porque há tendência Das pessoas Dizer Ah agora Já falta um ano Já não quero saber Das coisas Mas isso não é Que eu altero De todo lado E efetivamente Não é isso Não é isso que eu sinto Portanto eu Ainda há muito trabalho Até outubro de 2017 Exatamente Estou aqui com a mesma energia Até o último dia E é essa informação Que quero passar À população em geral E numeramente Aos funcionários da Câmara Porque nós não podemos Descurar A Câmara Existe para servir As pessoas E os funcionários E os colaboradores da Câmara Existem para trabalhar Para a comunidade Portanto E independentemente Dos órgãos Executivos Ou dos presidentes Portanto Esta comunidade De colaboradores Trabalhadores da Câmara Municipal E posso falar Na generalidade Tem que continuar Com o seu esforço E não descurar Porque precisamos Todos os dias Dar apoio Nas diferentes áreas Em que Trabalhamos Portanto estou aqui Com o mesmo espírito Do primeiro dia Com muito mais conhecimento Muito mais enriquecido Em termos de conhecimento Destas questões Com certeza Que servir a causa pública É efetivamente Um desidrato Importantíssimo E eu acho Que no final Do ano que vem Vou daqui sair Com a consciência Tranquilo Que fiz o meu melhor Com certeza Que não fiz tudo bem Porque isso é impossível Com a companhia Dos meus executivos Das pessoas Que me acompanharam Nesses três mandatos Que foram fantásticos E com a colaboração Dos funcionários da Câmara Que também têm sido Na sua grande maioria A grande maioria mesmo Muito importantes Porque sem eles Nós não conseguimos fazer nada Portanto O apoio dos técnicos Nós temos Que faz funcionar Naturalmente A Câmara Municipal E no apoio às pessoas E ao desidrato Todos Que temos pela frente Todos os dias Com as dificuldades Que temos tido Que não têm sido poucas Infelizmente Uma Câmara Como a nossa Com fracos recursos financeiros Portanto Do orçamento do Estado Com receitas próprias Praticamente inexistentes Portanto Temos que fazer aqui Uma gestão Muito, muito aprimada Muito certa Sem grandes Desmaneios Como eu costumo dizer E portanto Com os carros vencentes No chão E eu penso que daqui A um ano Vamos deixar a Câmara Bem equilibrada Para não estar a continuar A funcionar O melhor possível Para as pessoas Que é para isso que existe Sr. Presidente E como é que vai ser Depois de outubro de 2017 Já pensou com certeza Na sua vida Pode contar-nos Não, por acaso não olho Ainda não Há uma coisa que eu quero fazer Se tivesse a trabalhar Até os 65 anos Mas trabalhar no quê? Bom, não sei Sinceramente não sei ainda Há de haver qualquer coisa Porque A política A política Vai ficar para trás Não sei Não sei Não sei Falta muito tempo Porque passa muita água Debaixo das pontes Quero continuar a dar O meu contributo Seja em que área for Mas neste momento Não tenho obviamente Nada Uma coisa é certa Eu não vou concorrer A nenhuma Câmara Isso está fora Completamente de questão Porque às vezes É uma das questões Que se passa Como nós não podemos Concorrer Por esta limitação De mandatos Que tenho muita pena Que não seja também Para os deputados Porque os deputados Também fazem 12 anos Os deputados Podem fazer 40 E 50 Exato Aliás temos exemplos Desses no nosso distrito Mas pronto Compreendendo E cumprindo a lei Obviamente E temos também Aqueles que fazem Um interregno Já a pensar Nos quatro anos Seguintes Pois também Há casos desses Mas pronto Cada um é que saberá De si Eu neste momento Portanto Quando neste momento Não daqui a um ano Quando terminar este mandato Quero Quero Descansar uns tempos E depois irei fazer Qualquer coisa Porque ainda sou novo Tenho que trabalhar Porque tenho uma família Para ajudar E por isso Nós temos que Temos que trabalhar Seja em que área for Com certeza Que não ficarei parado Uma coisa é certa Eu não serei candidato A mais nenhuma Câmara No distrito No distrito No distrito Eu nunca estava Estava a brincar Com o senhor presidente Senhor presidente E para além Destes Nós sabemos Como é A carga De trabalho De um presidente De Câmara Tem com certeza Hobbys O que é que O que é que Costuma fazer Quando Quando tem tempo Nos seus tempos livres Com a família O que é que mais gosta De fazer Olha Ultimamente Tenho feito Umas caminhadas Porque deixei Crescer a barriga Sabe que estas coisas Eu por exemplo Câmara Tem muitas Tem muitas Vantagens também Uma delas é Tem muitos almoços E muitos jantares Não é Participar em muitos fóruns Onde a gastronomia É excelente Na nossa região Está sempre presente E nós Ficamos um bocadinho Com peso a mais Então eu tenho Andado a tentar Fazer umas caminhadas A ver se consigo Manter aqui Um peso De cento Para não ficar Demasiado Obesso Digamos assim Agora Como óbvio Olha Sabe como é sabido Gosto muito Eu fui para aqui Isto há muitos anos Portanto Gosto das ididades aéreas E agora De vez em quando Tentar fazer um passeio De balão É sempre agradável E olha Vamos ter agora Aqui na nossa região No Conselho de Alter De Fronteira De No Forte Elvas E Ponte Sor O vigésimo Encontro Internacional De Balões Da Arcante Já reparou Já são 20 anos Que se organiza Aqui o festival É um festival Que ganhou dimensão Com cerca de 50 balões Oriundos de 12 ou 13 países É importantíssimo Traz aqui muita gente O ano passado Foi um ano sintomático Com estas Com o participante Das novas tecnologias De comunicação Os Facebook Todas estas potencialidades Para ser aqui Muita gente E este ano Tenho a impressão Que vai ser Vai ser ainda melhor Para que Seja possível Trazer gente Ao Norte Talento Gente que é a nossa Ideia É a nossa obrigação Teremos as vilas Com pessoas Nomeadamente Com gente Que nos visita Que deixa aqui Alguma economia Algum rendimento A economia local Nomeadamente Na área De turismo A restauração A hotelaria E aos produtos endógenos Que são sempre Muito bons E esses eventos Que se possam fazer São sempre interessantes Este evento Dos balões De dar conta É interessantíssimo É feito Este ano Por 5 municípios Já abrangeu Quase todos os municípios Do Norte Alentejano Portanto é bom Que se consiga Manter um evento Que traga Muita gente De fora E seja possível Também As pessoas da região Verem os céus Do Verão De São Martins Sempre de uma forma Diferente É sempre Um curto E interessante E com umas paisagens Lindíssimas Senhor Presidente Se lhe pedissem Para fazer um spot Publicitário Sobre a Alter do Chão O que é que ia buscar Para chamar As pessoas Olha Para chamar Um spot Publicitário Em termos turísticos Em termos turísticos Com certeza Ou um cartão de visita Eu se orientava A qualidade de vida A tranquilidade O nosso património A nossa cordelaria Castela Ruína romana Nós temos uma ruína romana Nós éramos a Belterio No tempo dos romanos Temos uma ruína romana Que muita gente não sabe Aqui mesmo dentro da vila Como o Zeco romano Que é único na Europa Portanto As nossas A nosso património religioso Mas fundamentalmente As nossas gentes São gentes Muito agradáveis E gostam de acolher Gostam de receber bem E eles vendem bem Com uma hotelaria Boa que temos também E uma gastronomia Fantástica Portanto São feitos Os requisitos Para o spot Para trazer Gente ao ver Senhor Presidente Ainda vamos Falar Mais Neste programa Cima na Rádio Porque vamos ter Duas séries De entrevistas Vamos ter oportunidade Antes do senhor Deixar a Câmara Municipal De Alter do Chão De qualquer das maneiras Estamos quase A terminar Deixe-lhe o microfone À sua disposição Para alguma coisa Que queira dizer Nomeadamente Aos seus munícipes Olha Quero repetir Aquilo que disse Há pouco Dizer às pessoas Como estão a ouvir Que podem contar comigo Até ao último dia Em que eu estiver aqui E tudo o que eu estou Estão a dizer Por fora É fruto Das politiquices Das nossas Terras Dos facebook Noturnos Que são um pouco Desagradáveis Às vezes Portanto Reiterar o meu Empenho E da equipa Que está comigo E desde muitas Freguesias Posso falar Para eles também Que todos Estaremos empenhados Em fazer o melhor Possível Para as nossas Terras E dizer também Deixar aqui Quando Nós temos aqui Eu tenho atendimento Às quartas-feiras Mas estou sempre disponível E as pessoas sabem Na rua Sou interpelado Aliás Nós temos uma Proximidade muito grande Sempre Porque conhecemos Quase toda a gente Portanto Tenham problemas Que venham até comigo E eu só não resolverei Se não for capaz Portanto Que é para isso Que existe a Câmara E é para isso Que existe Os órgãos Nomeadamente O Presidente da Câmara Portanto Estarei apinhado Até ao último dia Do meu mandato Para fazer o melhor Possível por alter Foi para isso Que fui eleito E é para isso Que cá Continuarei Mais este ano Muito bem Sr. Presidente Muito obrigado Felicidades Que o trabalho Corra da melhor maneira Neste Neste ano Que falta E E para alter Do chão Também Desejo a todos Os munícipes Um bom dia Sr. Presidente Não saía dizer Alguma coisa Não ia É que agradeço E dizer Vou reiterar Também A minha confiança Absoluta Na comunidade Na comunidade Intermunicipal Que não falámos Mas penso Que é importante Dizê-lo Porque é verdade Que tem feito Um trabalho fantástico Porque nós Sendo poucos Como eu disse Precisamos De trabalhar De ganhar escala E portanto E a quantidade De projetos Que temos Em cima Da mesa Para o próximo ano São reveladores Do trabalho Que a comunidade Tem feito E os seus técnicos Deixaram um braço Para todos Porque efetivamente Eu sei que não tem sido fácil Foi uma alteração De paradigma Também grande Constituição dos governos Serviços E aparecimento Das comunidades Como entidades Supra-regionais Que são da maior Importância Apesar de muita gente Ainda não ser apercebida Mas eu penso Que a nossa Comunidade está No bom caminho E tem feito Um trabalho fantástico Com o apoio Obviamente Tem que ter o apoio Das câmaras Mas eu penso Que o grupo técnico Secretário Assocetivo Tenha feito Um trabalho Muito interessante E com certeza Que podem continuar A contar sempre Com o meu próprio apoio Do município De Alter de Chão Para que seja possível Levar a bom porto Essa panóplia De projetos Interessantíssimos Para a região E com certeza Dá maior valor Para o futuro Que temos aí à frente Muito obrigado Sr. Presidente Pela sua disponibilidade E assim chegámos Ao fim de mais um programa Do Espaço Cima Cima na Rádio Um programa Da responsabilidade Da comunidade Intermunicipal Do Alto Alentejo Com realização E apresentação De Celestina Duarte Vamos voltar Na próxima semana Dedicado a mais um município Desta vez Será o Conselho De Arronchas Foi tudo por hoje Muito obrigado Pela sua companhia Tenha uma boa semana Música Música Música